Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para um problema aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, foi dada essa situação aqui e a gente deseja determinar o valor de x. Muito bem, aqui a gente tem um triângulo retângulo. A gente reconhece pela presença do ângulo de 90 graus indicado aqui por esse quadradinho, ok? Em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa, o maior lado de um triângulo retângulo. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. Pois, muito bem, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, veja que a medida da hipotenusa está sendo representada por 5x menos 1. Bom, o quadrado da medida da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto tem a medida representada aqui por 3x mais 2 e o outro cateto tem a medida representada aqui por 4x menos 3. Agora, a gente vai aplicar um pouco dos nossos conhecimentos sobre produtos notáveis para desenvolver cada uma dessas potências. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Bom, isso corresponde ao quadrado do primeiro termo. O quadrado de 5x é o mesmo que 25x². Em seguida, a gente vai ter menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Menos 2 vezes 5x é menos 10x, vezes 1 ainda é menos 10x. Em seguida, eu escrevo mais o quadrado do segundo termo. 1² é ainda 1. Aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro termo. O quadrado de 3x é 9x². Em seguida, eu tenho mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 3x é 6x. E 6x vezes 2 é 12x. Então, eu escrevo aqui mais 12x. Em seguida, eu escrevo ainda mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 2 é 4. Mais adiante, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Isso corresponde ao quadrado do primeiro termo. O quadrado de 4x é 16x². Em seguida, eu tenho menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Menos 2 vezes 4x é menos 8x. E menos 8x vezes 3 é menos 24x. Aqui está. Em seguida, eu ainda vou escrever mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 3 é 9. Aqui está. E vamos em frente. Para continuar, eu vou apenas repetir o que eu tenho aqui do lado esquerdo da igualdade. E já do lado direito, eu vou trabalhar com os termos semelhantes. Veja só. Eu tenho aqui 9x². Com mais 16x² daqui, resulta em 25x². Ótimo! Aqui eu tenho 12x e aqui eu tenho menos 24x. Muito bem! 12x menos 24x resulta em menos 12x. E, finalmente, aqui eu tenho mais 4 com mais 9 daqui, resulta em mais 13. Aqui está. Agora, subtraindo 25x² dos dois lados da equação, esse termo aqui se cancela com esse outro. O que sobra do lado esquerdo é menos 10x mais 1. E o que sobra do lado direito é menos 12x mais 13. E perceba que estamos obtendo equações cada vez mais simples e todas elas são equivalentes à equação original. Vamos ganhar um pouco mais de espaço trazendo a equação aqui para cima. E vamos em frente. Para continuar, veja só o que eu vou fazer. Adicionando 12x aos dois lados da igualdade, bom, do lado direito, menos 12x com mais 12x cancela e sobra apenas 13. Agora, do lado esquerdo, menos 10x mais 12x é igual a 2x. Então, ficamos com 2x mais 1 igual a 13. Caminhando um pouco mais para que a gente determine o valor de x, agora eu vou subtrair uma unidade dos dois lados da equação. Veja só, do lado esquerdo, quando eu subtraio 1, sobra apenas 2x. E do lado direito, quando eu subtraio 1, bom, 13 menos 1 é igual a 12. Ficamos com 2x igual a 12. E, portanto, dividindo por 2 os dois lados da equação, 2x dividido por 2 é apenas x e 12 dividido por 2 é igual a 6. Logo, a solução para este problema é x igual a 6. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo e você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!